E chegou o dia da gente ir lá e pegar mais um NFT da McLaren, dessa vez é da corrida do Japão, olha só, a corrida chegou lá no chamado na Casa do Sol Nascente e a McLaren também já foi lá e disponibilizou mais um NFT, é o 17º NFT, faltam poucos, são só 23, eu creio que o do Brasil tá chegando aí se eu não me engano é a penúltima corrida, antepenúltima, algo dessa forma aí, eu tô ansioso pra saber qual é o do Brasil mas hoje é o do Japão, se você já vem coletando, vai lá, pega o seu 17º, vamos aí ó, completando a nossa coleção de NFTs da McLaren quem sabe esses NFTs não valham alguma coisa mais na frente, NFTs tem perdido um pouquinho de valor, inteligência artificial tem camuflado um pouco os NFTs mas esses NFTs aí dessas empresas pode servir muito bom, vamos lá, pegar o 17º NFT, McLaren, Corrida do Japão já aí ó, na ponta do clique aí do seu mouse pra você tá pegando e nós temos aqui a plataforma já conhecida de todos aí, da McLaren, da Collectibles McLaren.com e a forma de você pegar o NFT é bem simples, se você tá aqui pela primeira vez, vou fazer o passo a passo se você já tá acostumado, já sabe como faz pra coletar, esse vídeo já alerta aí pra você não esquecer de coletar o seu 17º NFT vamos clicar aqui em claim yours now, se você é novo aqui, tá pegando pela primeira vez aproveita pra pegar o 17º até o 23º né, pra ficar com pelo menos esse finalzinho aí né, na sua coleção chegando aqui, você clica aqui em claim yours now, se ele pede pra você conectar uma carteira sua ou você usar a sua rede social, você pode conectar a Trust Wallet, a Tempo, Cucai e algumas outras carteiras eu tenho usado a minha rede social, ou seja, a minha Google ó, eu tenho entrado com a minha Google aqui, com a minha conta Google vou clicar aqui e tô deixando aí na carteira, na plataforma mesmo, depois eu vejo né, a forma de transferir pra carteira física pegar aqui então a minha conta Google, deixa eu ver aqui ele já vai conectar automaticamente, vai reconhecer e já vai dar a opção pra você tá clamando o NFT aí da McLaren 17º tá muito legal, esses NFTs são muito bonitos aqui ó, reconheceu minha conta Google, eu vou dar um claim aqui ele vai pedir um captcha, o captcha é bem simples de você tá fazendo você vem aqui ó, clica, não sou robô, né, já aguarda aí ele confirmar o captcha, só isso, acabou pronto, o NFT clamado, e esse NFT aqui, lá do Japão ó o solzão aqui né, que é o símbolo lá da bandeira do Japão e o seu NFT, você só clica aqui em view your collection e ele já vai direto pra sua coleção aqui dos seus NFTs olha só, acho que é uma nossa coleção quase completa aqui, eu só perdi o primeiro infelizmente, mas depois eu vou tentar conseguir esse primeiro aí pra completar a coleção então 14, 15, 16 e aqui o 17 da McLaren Japão, Corrida do Japão, olha lá, vai lá, corre pra você não ficar de fora, pra você não perder mais esse aqui olha como é bonito, animação bem bacana, bem legal, assim como os outros também né são NFTs bem bacanas, bem legais aqui pra você estar clamando cada um tem uma animação diferente e você vai completando sua coleção aí de NFTs corre lá e pega, antes que acabe e é isso aí meus amigos, é isso aí minhas amigas o NFT da McLaren, você tá pegando mais um conteúdo gratuito aqui no canal a gente tem trazido alguns conteúdos pagos agora no canal algumas moedas em ICO, vocês tem visto aí mas são projetos pra vocês estarem avaliando e vendo se entra ou não, tá bom? mas o nosso intuito é sempre trazer coisa gratuita aqui tem esse da McLaren, esse NFT que você pega gratuitamente e eu tô em busca de novos projetos, projetos diferentes aí que não seja Scam, que tá muito difícil hoje muito projeto Scam, muito projeto Scam e a gente já perde tempo fazendo, não ganha nada então tentado dar uma selecionada aí por isso que eu nesses últimos dias não trouxe nenhum projeto mais relevante aí gratuito por causa disso pra não trazer projetos que não dê em nada aqui mas a gente vinda trazendo projetos que ainda se vinda não dando em nada infelizmente, mas já tenho tentado selecionar um pouco mais mas logo logo a gente volta com mais conteúdo gratuito de relevância, de NFTs, de criptomoedas, de tokens gratuitos aqui pra vocês e de volta e meia um conteúdozinho também de ICOs, moedas em pré-lançamento, em pré-venda pra você analisar e ver se vale a pena estar investindo ou não, tá bom? espero que você tenha gostado não esquece de deixar o like aí, tá bom? não sai daí sem deixar o like aí no vídeo também se você puder deixar o seu comentário a gente agradece demais, agradeço muito a você e se você puder se inscrever no canal se não for inscrito também aí pra nos acompanhar todos os dias aqui com os vídeos que a gente traz todos os dias no canal e pra gente finalizar tem o nosso Telegram dá uma passadinha lá tem um link aqui embaixo lá muitos projetos estão lá os colegas estão lá, os amigos estão lá sempre trazendo projetos todos os dias dá uma passadinha lá é muito legal, muito interessante um abraço pessoal e até nosso próximo vídeo tchau tchau